Vem sentando aqui Vem sentando aqui Essa malandra, assanhadinha Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vem sentando aqui Vem sentando aqui Vem sentando aqui Essa malandra, assanhadinha Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Pra nova, novinha da favela, o Hitmaster aqui Senta aqui Pra nova, novinha da favela, o Hitmaster aqui Vem sentando 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 aqui Obrigado.